Eu queria agradecer ao Paland pelo evento, foi um evento muito bacana, super rico de conteúdo. As pessoas que vieram para entrar aqui são experts no assunto, ajudaram bastante. E também vale muito a pena, porque você está se valorizando diante do mercado, você vai estar conseguindo um certificado, provando que você sabe que você aprendeu o conteúdo do curso. E eu queria agradecer ao Paland por essa oportunidade.